E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje vim falar para você sobre um carro muito legal e que sim, tem grandes chances de vir para o Brasil para brigar com toda essa galera de SUVs, incluindo o novo Charity Go 8 e o tão aguardado Jeep Commander que vai ser o futuro SUV de 7 lugares, que vai ser lançado no Brasil ainda esse ano, que vem derivado do Compass E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que o Hyundai Alcazar Um SUV intermediário que é baseado na nova geração do Creta, que também vem para o Brasil E vocês vão ver que ele é muito legal e bastante completo Com várias boas opções de SUVs hoje em dia, uma única coisa que realmente impressiona é que cada vez mais vem tendo mercado para esta categoria e as vendas só aumentam A Volkswagen lançou o T-Cross e logo depois o Nivus e ambos são sucesso em vendas A Chevrolet trouxe a nova geração do Tracker, que também vende extremamente bem e assim vai Outro modelo que emplaca muito bem, mesmo à beira de receber uma nova geração, é o Creta da Hyundai O modelo atual foi apresentado por aqui no Brasil em 2016 e até hoje vende muito bem Mas a nova geração chega ainda este mês por aqui e promete fazer mais sucesso que o atual Recentemente a marca coreana apresentou para o mercado asiático o Alcazar SUV médio baseado no Creta de segunda geração, que tem como grande diferencial a opção de levar até 7 passageiros E seria perfeito para substituir por aqui o atual e defasado Tucson, que já não vende quase nada e é representado pela Caoa Atualmente o mercado de zero quilômetro é muito disputado E você conseguir fazer uma boa compra seja de um SUV, hatch, caminhonete ou até mesmo um sedã Está muito difícil com os altos valores cobrados pelas concessionárias Então galera, se você quer realizar o melhor negócio com a segurança de que está fazendo uma boa compra Com um valor que seja justo, eu deixei aqui na descrição um link da lista de ajuda que o meu amigo Victor está trazendo para vocês E basta você se inscrever gratuitamente nessa lista, que você poderá ser selecionado E assim estar sendo assessorado, tendo a certeza de fazer um bom negócio no seu zero quilômetro Então já sabe, clica no link da descrição e se inscreve lá O Alcazar é produzido sobre a mesma plataforma do novo Creta Porém, como ele é maior, o modelo tem reforços estruturais importantes E a rigidez torcional do coreano também é superior a do irmão menor O Hyundai, assim como no novo Creta, foi desenvolvido na China E sendo assim, conta com todas as mais atuais tecnologias do mercado a bordo E o modelo também é bastante sofisticado Em dimensões, o Alcazar é bem maior que o Creta E mede 4,50 metros de comprimento 2,76 metros de entre-eixos O que são 15 a mais que no irmão menor Temos 1,79 de largura 1,67 de altura O peso não foi revelado E o porta-malas acomoda ótimos 650 litros de bagagem com a última fileira de bancos rebatida O estilo é bonito e agrada Na frente temos uma gigantesca grade com acabamento todo cromado que chama muita atenção O conjunto óptico full LED é dividido e o para-choque conta com aplique em cinza Nas laterais, o coreano dispõe de teto flutuante com todas as colunas em black piano O rack de teto tem acabamento em alumínio E as rodas contam com opções de 17 ou 18 polegadas diamantadas Passando para a traseira Toda a ousadia e modernidade da frente se perderam E ele é bem básico O que mais chama a atenção mesmo são as gigantescas lanternas full LED Também temos spoiler integrado Moldura cromada e aplique em cinza no para-choque No interior, o Hyundai não decepciona e conta com um estilo muito bonito E o acabamento é ótimo com couro no painel e portas O espaço interno também é bom E o Alcazar conta com configurações de 6 ou 7 lugares Em equipamentos, ele entrega itens como teto solar panorâmico Chave presencial Carregamento de celulares por indução Seletor de modos de condução Freio de estacionamento elétrico Auto-hold Bancos dianteiros com ventilação Ar digital dual zone com saídas de ar traseiras Retrovisores rebatíveis eletricamente Volante multifuncional Painel digital com tela de 10,2 polegadas configurável completa Entre outros A multimídia também é muito completa E entrega 10,1 polegadas Com conectividade sem fio tanto para a Apple CarPlay Quanto para Android Auto Além de sistema de câmeras 360 graus Em motorização, o Alcazar oferta duas opções No mercado indiano, as versões mais caras dispõem do bloco 2.0 aspirado somente a gasolina Que rende seus 157 cavalos e 19,5 kgfm de torque Acoplados a uma transmissão manual ou automática Ambas de 6 marchas e a tração é sempre dianteira O desempenho é ok E as médias de consumo razoáveis Na China, como os modelos são mais sofisticados O bloco é o 1.4 turbo com injeção direta de combustível somente a gasolina Ele gera seus 140 cv e 24,7 kgfm de torque Acoplados a uma transmissão automática de dupla embreagem em 7 marchas E opções de tração dianteira ou integral Neste caso, o desempenho fica muito melhor E as médias de consumo do Alcazar são excelentes E sim, este é o mesmo propulsor que vem sendo cogitado Para as versões mais caras do novo Creta de segunda geração por aqui Outro destaque que definitivamente coloca o Alcazar à frente de seus rivais É em termos de segurança Onde ele é muito completo e sofisticado Além de gabaritar nos testes de colisão O Alcazar conseguiu tirar nota máxima tanto para adultos quanto para crianças O que é realmente impressionante O Hyundai também oferta 7 airbags Controles de tração e estabilidade Freios a disco com ABS nas 4 rodas Sistema anti-capotamento Alerta de colisão Frenagem autônoma de emergência Alerta de pontos cegos Comutação de farol auto-automático Alerta de mudança de faixa Detector de animais, pedestres e ciclistas Alerta de tráfego cruzado traseiro Sistema de câmeras 360 graus Piloto automático adaptativo com a função stop and go E assistente de correção de faixa Mas claro, tudo isso vem somente no modelo chinês Enquanto o indiano se limita a alertas de colisão e de pontos cegos E frenagem autônoma de emergência Lançado há pouco menos de um mês Simultaneamente Tanto na Índia Quanto na China O novo Hyundai Alcazar Chega com uma relação custo-benefício muito boa E por lá Parte do mesmo valor das versões mais caras do Creta na Índia No Brasil O modelo ainda não foi confirmado Mas caso fosse lançado por aqui Ele seria o SUV perfeito para competir com o novo Jeep Commander Que é o Compass de 7 lugares E que será lançado no fim deste ano aqui no Brasil Com produção nacional e tudo Enquanto o Alcazar não ganha uma data definitiva de lançamento por aqui O novo Creta de segunda geração Será apresentado ainda este mês de julho E começará a ser vendido no Brasil no mês de agosto Para quem tem curiosidade Sim, eu já fiz um vídeo do novo Hyundai Creta Que vai ser lançado aqui no Brasil É só você conferir aqui nos cards Que tem todos os detalhes do modelo para vocês Recentemente eu também fiz um vídeo Do novo Honda HR-V de segunda geração Que já foi confirmado para o Brasil Além do novo Toyota Yaris Cross SUV compacto Que chega logo logo por aqui Para enfrentar o Volkswagen, T-Cross e companhia E eu também deixei nos cards um vídeo dos 5 SUVs mais aguardados aqui para o Brasil Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Hyundai Alcazar? Comenta aqui embaixo sua opinião E comenta também se você queria que ele fosse lançado aqui no Brasil Curte o vídeo, ative as notificações Se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos Me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0 Eu vou ficando por aqui e valeu!